Estou feliz, estou empolgada, é impactante isso na minha vida, de saber de onde eu vim, onde eu estou hoje, mas eu sei que nós podemos fazer a mudança necessária que Palmas precisa, estou aqui votando ao lado do meu grande vice, acredito que nós dois juntos podemos fazer a diferença, acredito que nós dois juntos podemos mudar a realidade da nossa cidade que vem hoje sofrendo com tantas dificuldades e vamos sim transformar essa dificuldade em oportunidade. Obrigado.